O frigorífico fica na Vila Popular em Campo Grande. Com vazamento, os funcionários foram dispensados do serviço do dia. O acidente aconteceu na casa de máquinas do frigorífico. Uma pessoa se sentiu mal e foi encaminhada para atendimento médico. Houve uma vítima que apenas inalou o gás, a amônia, foi transportada pela própria empresa. Está bem a vítima, está bem, a gente já fez o contato. Os médicos já avaliaram, a vítima não teve nada grave. E o nosso trabalho foi de fazer isolamento do local, da tubulação de amônia, a junta médico-técnica da empresa e o serviço foi concluído. Conforme o tenente do Corpo de Bombeiros, a amônia é usada para a refrigeração do local e das câmaras frias. O gás é altamente tóxico e pode até matar. Ele é um gás que em contato com água ou com líquidos do corpo, que é a lágrima dos olhos, da mucosa, da boca, do nariz, ela causa irritação e também causa asfixia. Isso pode levar as vítimas à morte. Mesmo com os riscos de intoxicação, o vazamento foi controlado rapidamente.